Por volta das nove e meia da noite de ontem, a Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso registrou uma tentativa de homicídio na rua Sebastião Calzavara, número 200, no Jardim Alvorada. Um homem armado entrou nessa casa e disparou contra o morador Roberto Aparecido de Jesus, de 52 anos. O solicitante nos narrou que o indivíduo teria adentrado em sua residência, disparado três tiros contra a vítima e se evadido do local. No momento dos disparos, havia outros moradores na residência. A vítima estava sentada nesse sofá com uma de suas filhas de apenas um ano e nove meses nos braços. Segundo a esposa da vítima, estavam três crianças entre 3 e 10 anos, sendo que uma criança estava no colo da vítima. Porém, não foi alvejada, somente a vítima com três perfurações na região abdominal. A vítima foi socorrida por vizinhos e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, com perfurações na altura do abdômen e da cintura. De acordo com a Polícia Militar, a princípio, as informações são de que o crime foi motivado por ciúmes. Um dos autores se queixou da vítima ter se insinuado para a mulher de um dos autores. Iniciamos rastreamento em todo o bairro, porém, não foi possível a localização dos autores que foram identificados pela esposa da vítima. O suspeito dos disparos e sua companheira não foram localizados na casa onde moram, que fica a um quarteirão da residência da vítima. Durante buscas pelo local, militares encontraram um coldre para guardar a arma de fogo e um celular com fotos suspeitas. Durante o rastreamento e buscas na residência do autor, foi encontrado um celular. Dentro desse celular, havia imagens de uma pistola automática e um revólver calibre .38. Esta pistola, inclusive, cromada, porém, não foi visto pela vítima nem pela esposa da vítima o tipo de arma que foi utilizado. O suspeito, que teve o nome preservado por conta das investigações, já tem antecedentes criminais por envolvimento com o tráfico de drogas. O caso foi passado para a Polícia Civil, que vai investigar o crime. A vítima passou por cirurgias na noite de ontem e permanece internada na Santa Casa. Seu quadro de saúde é estável. Todas as viaturas estão em rastreamento na tentativa de localizar os autores. A perícia foi acionada, apareceu no local, está realizando o serviço de praxe e até o momento sem isso.